Oi gente, tudo bem? Olha só eu aqui. Gente, vocês já ouviram falar no bolo da crise? O bolo da quarentena? Pois hoje eu trouxe pra você o bolo da crise, porque a crise já chegou aqui, viu? E aí, já chegou? Você que é autônomo, aqui tá osso. Eu trouxe um bolinho pra vocês de fubá pro lanchinho da tarde, na tarde de quarentena. Bora lá. Então vamos lá. Abrindo a geladeira a gente encontrou aqui, ainda tinha um pouquinho de leite, as minhas duas últimas colheres de margarina, os meus dois últimos ovos, separado da clara, né? Uma xícara de açúcar, uma xícara de fubá e uma xícara de farinha de trigo. E ainda tem fermento, que não pode faltar. Então vamos fazer um bolo? Aqui na minha batedeira eu vou começar batendo as minhas claras em neve. Prontinho. Já bati minhas claras em neve, eu vou reservar. Infelizmente, nesse momento o vídeo não gravou. Na batedeira eu coloquei as duas colheres de margarina, uma xícara de açúcar e as duas gemas. E bati até atingir o ponto de um creminho. Prontinho, ó. Creminho pronto. Agora sim, eu vou acrescentar a minha farinha, que já está com o meu fubá. em velocidade 1, intercalando com o meu leite. Já posso colocar o meu fermento. Já posso colocar o meu fermento. Cris, mas nem mexeu tudo, não tem problema. Vou tirar aqui, ó. Vou misturar aqui, ó, o que ficou faltando, né, de sofrer. Olha lá. Agora sim, eu vou incorporar as minhas claras. Vou utilizar um fuê pra misturar. Aqui eu tenho uma forma de 20 centímetros, o meu bolo não vai crescer tanto, tá? Porque minha forma é grande, é a única que eu tenho. Então, se você tiver uma de 15 centímetros alta, pode arrochar, que nem diz o maridão. Prontinho, agora é só levar pra assar. Olha só o nosso bolinho. Gente, o cheirinho tá muito bom. Tá vendo? Com dois ovos, a gente conseguiu fazer um bolinho com o que tinha em casa. Pra mim aí, qual tá sendo a sua maior dificuldade nessa época de quarentena? Qual sua dificuldade pra vender? Tá? E, ó, eu achei na geladeira uma goiabada derretida. Então, ó, vou passar por cima. Gente, tá na geladeira já tem uns dois meses, viu? E tá normal. Ó, colocando aqui, ó, e deixa ela escorrendo no nosso bolinho. Eu espero realmente que você tenha gostado dessa ideia, desse bolinho da crise. E vai acompanhando aí que o canal tem bastante receita. Tô indo devagar, porque realmente tá difícil. Gente, um super beijo e, ó, feliz quarentena pra você. Que ela seja especial em momentos com a família. E eu acredito que isso logo vai passar. Um super beijo e até o próximo vídeo, gente. Fui!